A fibromialgia é normalmente considerada uma síndrome extremamente debilitante. O tratamento com os remédios mostra que eles são eficazes em muitos casos e acaba necessitando também de uma associação com outras terapias. Assim, a alimentação assume-se como um papel e um aliado muito importante. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Espero que todos estejam super bem. Eu sou a Renata e o vídeo de hoje é falando sobre alimentação para os portadores de fibromialgia. Já conto com o seu like, se inscreva, compartilhe, comente. Isso ajuda muito o canal a crescer e eu fico muito contente pela ajuda de vocês. Tá bom? Bom, gente, a pessoa que sofre com a fibromialgia deve evitar alimentos que contenham cafeína, teína ou outra substância estimulante, uma vez que pode atrapalhar o sono. Que nos pacientes com essa síndrome já encontram aí muito prejudicado, né? É importante que use uma alternativa, né? A injeção de infusões com propriedade escalmante, ou seja, que induza o sono, erva cidreira, hortelã, camomila, tá? É, devido a uma ingestão prolongada de medicamentos analgésicos utilizados aí para aliviar as dores, recomenda-se o aumento da ingestão de alimentos ricos em ácidos arcóbicos, que é a vitamina C e o potássio, como frutas cítricas, manga, papaya, kiwi, morango, acerola, brócolis, banana, farelo de aveia, nozes e damasco. Importante também são os alimentos ricos em cálcios, que se encontram em amêndoas, nos couves, nos brócolis, agrião, leite, iogurte e outros laticínios. Preferencialmente aí os magros, tá? Atum e feijão. E em magnésio, que é a semente de abóbora e girassol. Tem também o gergelim, a banana, o grão de bico, tem a lentilha, o quiabo, marinhas, couves, granola, aveia, arroz integral também e o tofu. Esses minerais, eles são fundamentais aí, melhoram muito aí a contração muscular e também a transmissão dos múltiplos e impulsos nervosos também. A coesina K10 também é um nutriente importante aí no tratamento da fibromialgia, já que acaba atuando aí na sinergia, que é com a vitamina A e E. E melhora muito e acaba beneficiando até o sistema imunitário. Porém, como a maioria das pessoas que sofrem de fibromialgia desenvolve uma depressão, a ingestão de alimentos ricos no aminoácido e no triptopano é importante. Dando aqui esse essencial para a produção da serotonina, tá? E acaba conferindo a sensação de bem-estar e o relaxamento, vulgamente é designado como a hormônia da felicidade. Então, esse aminoácido pode ser encontrado aí nos alimentos como as carnes magras, no peito de peru e no peito de frango. Também no leite desnatado e bananas também. Segundo alguns estudos aí, gente, uma alimentação vegetariana também ajuda muito. E naquelas pobres em proteínas de origem animal e ricas em proteínas de origem vegetal, tem se revelado muito eficaz aí na redução aí dessa sintomologia fibromiálgica, né? Mesmo acaba se aplicando aí no incremento do consumo de alimentos mais naturais, como as frutas, os vegetais, também os legumes, as hortaliças também, e uma diminuição da ingestão de alimentos industrializados, que são muito ricos em sal, né? Açúcar e gordura também. É muito aconselhável é comer mais peixe do que carne, tá, gente? Porque a ingestão do pescado é mais fácil e também os seus benefícios para a saúde também são mais evidentes. Uma boa alimentação equilibrada, rico em alimentos antioxidantes e anti-inflamatórias, acaba auxiliando também no tratamento da doença, tá? Se necessário, para conseguir pôr em prática uma dieta mais equilibrada, é importante consultar um nutricionista, tá? Alimentos que podem ser evitados também, que acabam sendo consumidos aí diariamente ou em excesso, acaba comprometendo aí o portador de fibromialgia, tá? Procure desencandear, acaba desencandeando algum dos sintomas, né? Então, evite aí alimentos ricos, esses alimentos ricos são espinafre, alcelga ou beterraba. São aqueles alimentos ricos em purina, como as vísceras, carne vermelha e marisco, ricos em gorduras saturadas, como carne vermelha, gorduras, produtos, embutido, manteiga, laticínios gordos, alimentos vegetais da família da sola na ceia, que é o tomate, a batata, a berinjela e ainda assim o álcool, café, chá e açúcares também, e o sal em excesso. Lembrando que o espinafre, a selga e a beterraba são ricos em oxalatos, então, procurar evitar esse tipo, tá? Uma recomendação importante, gente, pra quem fuma já sabe, que a nicotina é uma substância que estimula e deve ser evitada. Algumas atitudes em comportamento, como situações de grande ansiedade, estresse, principalmente perto da hora de dormir, ler ou estudar na cama, ver televisão, por exemplo, também deve ser evitado. Estabelecer um horário regular pra dormir, cumprir horários pré-estabelecidos é muito importante, aí, pra uma boa noite de sono, e acaba contribuindo e muito para o tratamento da fibromialgia. Ficou até o final? Muito obrigada. Comente aqui embaixo, dê sua opinião, o seu like e se inscreva. A gente tá nas redes sociais também, gente. É só clicar no link aqui embaixo, que você encontra todas as nossas redes sociais. Um beijo no coração e até o próximo Artrite Chama Tide. Muito bem, né, Juntos? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.